Acordo de manhã chegando no fundo do poço Há um grito estridente na minha alma Tudo é obscuro e triste, eu não sei o que fazer Então me colho e choro muito no conforto do meu parto Não sei porquê, me sinto beijo, digo isso também Mas eu não tô Morto o tempo, cercado de demônios Tento escomber sentimentos ocultos Morto o poder, cercado de demônios Tento esconder sentimentos ocultos Tem algo de errado em mim, porque só penso em morte Toda vez que saio da minha casa, pareço estar chapado E durmo por 20 horas até uma terça tarde Todo dia eu vomito sangue, não sei o que fazer Não sei porquê, me sinto lixo Eu não vou passar no psicólogo Se você quer se matar, levanta o braço bem alto Yeah! Dilantes e pulsos lá em cima! Não sei porquê, mas eu não vou passar Não sei porquê, eu não vou passar Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Jesus! 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 Ajuda! 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 Ajuda!